Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Depois do último post que eu falei sobre o uso da água termal na depilação, chegou bastante pergunta questionando por que a água termal pode ajudar na depilação. Muita gente tem alergia à lâmina de barbear, de depilar, e a pele fica em estado às vezes de calamidade pública, vamos dizer assim, tá certo? A água termal, ela ajuda porque ela é anti-inflamatória, bactericida, e ela pode suavizar bastante a pele, então ela evita aquela alergia à lâmina da gilete, tá certo? Você pode utilizar esse processo principalmente antes de fazer depilação a laser, que eles pedem para você fazer a depilação com lâmina, e muita gente chega com a virilha em estado de calamidade pública. Então o pessoal que trabalha com depilação pode usar água termal liote, que vai ajudar muito com as suas clientes, tá bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.